Sim Eu tô bolador Aaaaaaah Dá pra ter mais um sub, impressão minha? Ah não, essa é da antiga, tá No beta, tiraram No beta, tiraram o dano do E e da Ute da Charlotte Nossa, é foda Pera aí Eu tenho aqui uma playlist que eu queria fazer Mas eu tenho uma playlist mais específica A gente vai fazer uma playlist que cada um vai falar Vai falar, o top 3 E aí, qual é Pera aí Ele é de gelo? Wesley Wesley tá vindo aí Caralho Reclama não que eu tô precisando de CD É verdade Quem disse que eu ia saber que eu ia saber Tem burro Gente Ele tá precisando Vamos ver o pior Duas vezes Brock na leve da L0 É embaixo do primeiro É realmente KT4 Foda Eu não vi como é que foi Ela tomou os negros Não vi como é que tá ainda O que eu queria fazer aqui É uma playlist que é Que é basicamente o que Fazer o top 3 bonecos favoritos De cada elemento O primeiro, o segundo, o terceiro Tipo os top 3 Beleza? Vamos lá Eu vou fazer aqui o meu Depois eu vou fazer o dele Beleza? Gostaram Beleza Não vai acontecer Não vai acontecer Só até a Furinha e a Charlotte Porque a gente não tem o resto Ainda aqui direito Aparece eu na vitro Mas não dá pra colocar todos aqui Vamos começar então com o Pyro O meu top 3 de Pyro Mano, quem que colocaria em primeiro lugar? Agora é uma boa pergunta Não vai acontecer Sei lá Sei lá Cadê aqui? Ah só, acho que o Xiang Vai fazer o Panoritos do Shaq também? Olha, não Se não, acho que ia ser 3 horas de live Assim, só isso Xiang... Hum... Quem que ela vai fazer a Xiangling? Eu gosto da Xiangling Eu vou colocar aí com a Xiangling Pyro, Hu Tao, Yuumi Der Mano, acho que é o que? Hu Tao, Xiangling E... Putz, eu gosto até Mas acho que não é tanto tanto mais que eu gosto do Tao Do que eu gosto do Xiangling Vei Ah, aqui eu acho legal também Falta que pare, sei lá Eu não consigo fazer muito bem do Pyro que eu gosto assim Eu tô indo entre o Toma ou o... Ou o Bennet Acho que eu quero o Bennet O Bennet é legal Cadê o Bennet? Eu ainda é muito ruim o personagem pra atacar fora Olha, tem minhas dúvidas Não, não é legalzinha Ah, aqui Meu top de Pyro tá aqui Hu Tao, Xiangling e Bennet De Luke Sola Eu gosto de Luke Mas acho que não é que eu gosto do Tao Eu gosto de Luke Mas não é que eu gosto do Tao Acho que o Luke tem meu top 4 De Luke Vamos lá Hydro eu já falei meu top aqui no Discord Mas meu top de Hydro É Furina Cadê a... Nilou 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 Si O Nilou 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 Dimitresla Nilou É там Nilou É pior que eu gosto da Yaka, eu gosto de ficar no quarto lugar, acho que eu gosto mais da Eula do que da Yaka Eu gosto dos times da Yaka, mas a personalidade eu gosto mais da Eula Porra, a Eula também tem uma, assim, o meu é que ela tem uma vela e uma raba O que ele disse? Ela tem uma vela e uma raba De fato, de fato, esse eu atendendo Então, é, realmente Beleza, Eletro E aí? Raiden Putz, agora fodeu comigo, velho Porque tem duas bonecas que eu gosto igualmente em Eletro Que eu não sei dizer qual que tá ali em cima Eu não sei qual boneca você gosta, assim ou não? Mano, eu não sei quem eu gosto mais Se você gosta mais da Fish ou da Shinobu, velho Espero não ter esquecido de ninguém Nossa Não, não, a Yaka é ruim Quer tomar bamba, mano? Eu vou colocar as razões aqui, porque, mano, realmente eu não sei Eu gosto muito da Shinobu e da Fish, velho Pra mim tá muito empatado a Shinobu e da Fish Pera, não vai nem tá aqui A minha vai ser Fish E Fish E... Vou empatar aqui Vai ser a única que eu vou colocar empatado quando eu não consigo definir qual eu gosto mais Se é a Fish ou a Shinobu Beleza Calado pra ir botar o Olicor em potencial Oi? Tá, dentro Dentro é bem fácil pra mim Na Hida Ao Hightan E Cave Cadê o Cave? Cave Cadê o Cave, véi? Cadê o Cave, velho? Olicor, Fenix e Liri É o 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 Liri O Liri É o Liri É o Liri É o Liri É o Liri Na Vila Na Vila não lançou ainda Mas se a Na Vila lançar ela vai tomar o lugar da Noelle Até então que os que tem aqui a Noelle tá na frente E aí, Betinho, como é que você tá? Esse é o meu Top 3 de bonecos de Genshin que eu mais gosto De cada elemento A Rutal aqui A Rutal Eu acho que quando o Selequino chegar Eu acho que a Padre Elequino tomar o lugar do Selequino ou do Bennett Eu gosto muito da Elequino Ah, sim Se eu fosse colocar agora no Top 5 Vamos colocar tipo assim, Top 5 Pra ajudar mais Tá, Top 5 Vamos colocar a Eletro Que é o último único boneco ótico que eu realmente gosto de Eletro Que não tá aqui É a Keke É, né Eletro é bem tipo waifu mesmo Com o Aydro Eu acho que depois de Aydro Eu ia colocar aqui a Yelan e a Kokomi Será que a Yelan e a Kokomi é mais escrita? Cryo, aí sim viria a Yaka E depois da Yaka Eu acho que eu colocaria aqui então Pô, sei lá, acho que é a Rosária, velho Cadê a Rosária? Cadê a Rosária, velho? Ninguém gosta do Eletro Tadinho Eu sei que é verdade, mas tadinho ainda assim E a Rosária Dentro não tem muito o que fazer Eu acho que é Seria aqui Yau Yau e Kirara Ah, Nemo Eu acho que daí viria Skara e Faruzan Geo é meio que... Bom, mano, não tem o que fazer Geo eu acho que depois seria Ningguang e Gorou Ningguang e Gorou Cadê a Gorou? Gorou Pyro Seria aqui De Lucas e Toma Perdindo a Eletro Ele só queria mamar todo mundo Aqui Esse aqui seria o meu Top 5 Cada elemento Que... Enfim... Só o... E... E... Obrigado.